ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Protesto continua, manifestantes vão pra rua contra preço da gasolina e do diesel. Postos de combustíveis voltam a ser reabastecidos na capital. Nova ameaça de greve, rodoviários prometem parar metade da frota amanhã. E justiça adianta que a greve é ilegal. Três crianças morrem afogadas aqui na capital, uma delas um bebê de 11 meses dentro de um balde. Polícia prende suspeitos de triplo homicídio na capital e crime está ligado à disputa entre facções. E no futebol, Manaus e Nacional se classificam para a segunda fase da série D do Brasileirão. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Muito boa noite pra você. Os postos de combustíveis voltaram a funcionar aqui em Manaus, mas alguns ainda estão sem álcool. E a frota de ônibus também rodou em 100% nesta segunda-feira. Pela manhã, o cenário nos postos de combustíveis de Manaus era bem diferente dos últimos dias. Um alívio para o seu Joel e muitos outros motoristas que passaram um sufoco para abastecer. Eu estoquei 40 litros, mas mesmo assim não foi suficiente, porque eu trabalho com aplicativo. Então quando eu fui no sábado, eu já tive que correr pra fila. Enfrentei fila, passei aqueles 40 minutos lá. Os postos foram reabastecidos neste domingo. Apesar da pressão dos caminhoneiros contra o reajuste no preço do diesel, o movimento chegou ao fim por decisão judicial e a principal mudança não aconteceu. A redução dos preços. A gasolina continua a R$ 4,69 e o diesel a R$ 3,79. Abaixar, né? Abaixar que o negócio está ruim. Segundo o sindicato dos donos de postos de combustíveis, o diesel deve sofrer uma redução de R$ 0,46 no preço. O governo está anunciando que tirou o PIS, CONFINS e a CID do óleo diesel, que ele vai dar uma redução em torno de R$ 0,46. Mas isso ainda não chegou pra nós. No óleo diesel, a gasolina e o etanol permanecem do jeito que estavam. Além dos postos, as quase 500 escolas municipais voltaram a funcionar normalmente hoje. E quem depende do transporte coletivo também não teve problema. O setor do transporte coletivo foi um dos mais prejudicados com a falta de combustível na cidade. Nessa segunda-feira, os ônibus circularam com 100% da frota. Nós conseguimos colocar hoje a frota com 100% da previsão, apesar das dificuldades de abastecimento. E estamos trabalhando para continuarmos operando normalmente. No fim de semana, teve gente que esperou mais de uma hora nas paradas de ônibus. Ficou regular, mas ontem não, ontem estava difícil. No meu bairro, eu tive muita dificuldade. Eu tive que, pra principal mesmo, pegar o expresso. Ônibus no bairro, de manhã sentar, muito difícil. Pois é, e quem depende do transporte coletivo pode ter problemas amanhã. A categoria anunciou mais uma greve geral que, pra justiça, é ilegal e abusiva. É isso mesmo, Alisson Mota? É sim, Mariana, paralisação confirmada a partir de meia-noite do dia 29. Os rodoviários querem um reajuste salarial de 3,5%, além do pagamento da data base referente a 2018 e 2019. As 230 linhas de ônibus que circulam em todas as zonas da capital vão estar com a frota reduzida em 50%, o que deve prejudicar pelo menos 700 mil pessoas. O Tribunal Regional do Trabalho informou, por meio de nota, que a greve é ilegal. Na decisão, a desembargadora responsável pontuou que as negociações referentes à data base ainda estão em andamento e que, sem a conclusão desta etapa, a greve seria abusiva. Além disso, as 72 horas de antecedência para notificar a justiça sobre a greve não foram respeitadas pela categoria. Em nota, a Prefeitura informou que está acompanhando o processo referente à data base junto ao Sinetran, mas que também considera a greve abusiva. Mariana Rocha. Obrigada, Alisson Mota. Olha, o Sinetran informou que há uma liminar em vigor. Caso os rodoviários entrem em greve amanhã, o órgão vai acionar a justiça e a polícia deve fazer uma operação nas garagens das empresas de transporte coletivo para garantir que 100% da frota esteja nas ruas. Olha, manifestante foram às ruas hoje à tarde protestar contra o preço dos combustíveis. Começou no centro de Manaus. A paciência está no fim. Eu não aceito. Eu como brasileiro. Eu estou aqui como brasileiro. Eu estou de luto. Eu estou de luto. Porque os caminhoneiros pegaram esse gancho e a sociedade tem que se unir. Uns pintaram o rosto, outros trouxeram bandeiras do Brasil. Todos vieram protestar contra o preço da gasolina. Essa manifestação está sendo organizada pela população e tem o apoio dos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e também caminhoneiros. O principal objetivo deles é entregar um documento na sede do governo. Esse documento aqui, toda a liderança que está aqui presente, mototaxistas, taxistas e líderes de bairro, foi assinado aqui justamente para reivindicar a baixa do ICMS daqui, que é 25%, chegando até 26%, para a baixa de todos os preços. A concentração dos manifestantes foi na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Cerca de 100 pessoas estavam no local. O Isaías, que é mototaxista, disse que tem se sentido um palhaço. Literalmente, né, Isaías? Por isso que eu me sinto um palhaço, estou hoje de palhaço criticando. Porque eu me sinto um palhaço. Os políticos e os povos que estão no poder falam para a gente de palhaço. Então está aqui o protesto, estou vestido de palhaço, para ele saber que não é palhaço. Somos cidadãos pagando nosso imposto e digo, não que o imposto que ele quer, que é um absurdo, que é um roubo. A Polícia Militar foi chamada para manter a ordem. Então nós vamos acompanhar a manifestação, o movimento, até a sede do governo do Estado. Posteriormente, eles deslocarão até o PUR 700. Então em ambos os lugares onde eles vão passar, a Polícia Militar vai acompanhar para evitar que outras pessoas sejam lesionadas aí na questão do trânsito ou na questão do seu direito de ir e vir. A carreata saiu às quatro da tarde e percorreu as principais avenidas da cidade. O trânsito ficou bem complicado. Pois é, olha, nesse momento a manifestação continua em vários pontos aqui da capital. A gente vai falar ao vivo com a repórter Marquise Pereira, que está lá na Zona Oeste e acompanha a situação. Não é, Marquise? Boa noite para você. Olá, Mariana. Boa noite. Pois é, o grupo de manifestantes que deixou a área central da cidade se dividiu, uma equipe veio em direção ao Comando Militar da Amazônia. Eles passaram agora há pouco, aqui por esse ponto onde nós estamos, na altura da Igreja Restauração. A Avenida Coronel Teixeira está praticamente parada. Muitos motoristas aí tendo que ter paciência por conta do manifesto lá na frente. Agora é o seguinte, do CMA eles seguem em direção ao Aeroclube da capital, onde vão se juntar aos caminhoneiros e de lá vão para a rotatória da SUFRAMA. O que eles querem com isso? Querem pressionar o governo do Estado para reduzir a alíquota do ICMS que incide sobre os combustíveis. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual e segundo a Associação dos Municípios, que também faz o mesmo movimento no interior, a alíquota chega a representar 25% do valor dos combustíveis. A Associação dos Municípios já entregou um documento ao governo pedindo também uma redução. Mas voltando a falar do trânsito, porque quem está voltando para casa nesse momento precisa ficar atento aos pontos de manifestação. Olha, quem vem do São Jorge em direção à Ponta Negra não tem muitas alternativas, não. Mas se puder evitar, evite. Porque essa área toda, quem vem do São Jorge até a Ponta Negra está assim, quase parada. Trânsito fluindo muito lentamente. Djalma Batista, Constantino Nery, também trânsito complicado. Quem vai em direção ali a Torquato Tapajós para o Aeroclube também vai precisar de paciência. Lá na zona sul de Manaus, próxima rotatória da Suframa, também vai pegar trânsito lento, porque a previsão é de que a manifestação vá até mais ou menos umas oito horas da noite. A gente continua acompanhando e amanhã, no Agora, no Boletim Tempo, a gente conta todos os detalhes, porque essa manifestação, apesar da greve ter terminado, ela ainda acontece em outras capitais brasileiras também. Alguns bloqueios aí dos caminhoneiros terminaram, mas ainda tem cidade sofrendo com a falta de combustível. Aqui os postos, como nós vimos na reportagem da Priscila Gama, já foram reabastecidos, mas Manaus pode enfrentar problema ainda com o álcool. Parece que alguns postos estão com dificuldade de reabastecimento. O sindicato não confirmou essa informação. O que se sabe também é que grãos que abastecem as granjas não estão chegando, porque estão presos aí nas estradas do país. E pode faltar comida para quem cria, né, galinhas e outros tipos de aves. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Marquise Pereira está aí orientando os motoristas a esperar um pouquinho antes de voltar para casa, principalmente lá na Max Teixeira, não, na Coronel Teixeira, que é a estrada da Ponta Negra, e também ali na bola da Suframa, trânsito parado nesse momento. A seguir, Ibama apreende madeira ilegal em Parintins e ainda dois fugitivos do CDPM são recapturados aqui em Manaus. É já, já. Música